A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã, hoje dia 23 de novembro de 2023 Exatamente 7h30 da manhã, a nossa querida Irmandade, abrindo este vídeo, vai se deparar com um fenômeno, irmãos Que aconteceu na Congregação Cristã no Brasil, não é testemunho de terceiros É da própria pessoa do áudio, o qual, irmão, veja só o que Deus faz, os movimentos que Deus faz no nosso meio, irmãos Um testemunho, o qual, o servo de Deus, vou começar a contar só o começo, né, pra nossa querida Irmandade saber o que Deus faz Quando ele manda alguém fazer algo, ele recomenda O servo de Deus, então, levava atendimento para algum lugar Estava em sua empresa, que era uma loja, e é aquelas lojas de balcão no fundo E o espaço do salão na frente, né O qual estava o irmão, estava uma outra pessoa, um rapaz, e o gerente de fundo na loja O qual entrou uma pessoa endereçada ao irmão, com o envelope na mão Irmão, eu vou colocar o testemunho, que é um fenômeno, irmão É um milagre da parte de Deus, e pra aqueles em que não acredita que anjo existe Aqui vai este lindo testemunho pra nossa querida Irmandade Apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas Sabendo, irmãos, o que nós colocamos aqui no canal É pra aumentar a fé da nossa querida Irmandade Não faz mal, irmão, não faz mal se vier pessoas com má intenção Ouvir esse áudio e falar em seus canais Que isso é fake news Que isso é mentira Daí, irmãos, não faz mal Aquele que crê Aquele que crê no impossível Aquele que crê que Deus manda um anjo na terra, irmãos Vai entender direitinho Porque tem muitos, irmãos, em que não acredita que anjo existe Mas eu vou ler uma parte aqui antes de vocês ouvirem esses testemunhos, irmão Que é pra aumentar a fé É pra quem crê, é forte esse testemunho que vocês vão ver Eu vou ler uma parte aqui na Bíblia Certificando que anjo existe e está na Bíblia Começando por Jacó Que luta com o anjo Que o anjo simbolizava o próprio Deus Isso mesmo Olha só Eu vou dar uma lida aqui rapidinho Pra aquele imandade ter a base, mais ou menos Que está na Bíblia Que anjo existe Então, logo Os testemunhos contados De anjo, irmãos Logicamente, né Tem aqueles que crê Eu já contei esse testemunho pra alguns irmãos E falei, irmão, o irmão crê O irmão falou assim Claro que eu creio Esse Deus é maravilhoso Esse Deus surpreende Eu vou só ler, irmão Uma parte Dessa Parte que está na Bíblia Que Jacó luta com o anjo Vamos ler rapidinho Rapidinho Em poucas palavras, irmão Gênesis 32, 22 a 32 Jacó luta com Deus Ele naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres Suas duas servas E seus 11 filhos Para atravessar o lugar De passagem do Jaboque Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro Fez passar também tudo O que possuía E Jacó ficou sozinho Então veio um homem Que se pôs a lutar com ele Até o amanhecer Quando o homem viu Que não poderia dominá-lo Tocou na articulação da coxa De forma que Lhe tocou a coxa Enquanto lutava Então o homem disse Deixe-me ir Pois o dia já desponta Mas Jacó Mas Jacó lhe respondeu Não te deixarei ir A não ser que me abençoe Irmãos Esta parte Os irmãos podem perceber Que aí Jacó lutou com o anjo Que era o próprio Deus Deus enviou o anjo E se fez ali Fisicamente Aparecer Diante de Jacó Foi nessa luta Então Que Jacó Foi mudado o nome De Jacó Para Israel Porque Ele venceu o anjo Venceu de que forma Ele se agarrou Agarrou na perna do anjo Que era Estava em estado físico Né irmão Logicamente O qual então Aquele anjo Tinha que ir embora Que a alva já estava Amanhecendo E falou Solta Da minha perna Que eu preciso ir Então Jacó Não te deixarei ir Enquanto não me abençoares Foi quando Jacó então Foi tocado Na coxa Né Para que ele deixasse O anjo ir Mas De forma E de que maneira Que ele venceu Né Ele venceu Aquela luta Né Uma luta Entre aspas Não briga Irmãos Então anjos Existem Anjos Existem E nós vamos A partir de agora Ouvir esse lindo Testemunho É forte Viu irmãos Presta atenção A paz de Deus Irmão Joel Tudo bem Com o irmão Irmão O testemunho Do anjo Foi assim Eu estava De pé Na loja Onde eu trabalho No balcão E o balcão É um pouco Distante Da porta O balcão Fica no fundo Da loja Aí estava Eu Irmãozinho E o gerente Da loja Que não é Nosso irmão Que hoje Não está mais Com nós Também Ele saiu Aí aconteceu O seguinte Eu estava No balcão Aí entrou Uma pessoa Dentro da loja E como de costume Eu fui De encontro Com a pessoa E perguntei Se eu podia Ajudar em alguma Coisa Aí ele falou Pode sim Aí saúdou Eu Com a paz de Deus A paz de Deus Meu irmão Eu falei Amém Aí ele falou Como eu sei Que o irmão Vai sair Viajar Por esse dia Na obra de Deus Deus fez Eu sentir De trazer Essa quantia Para o irmão Para ajudar Na viagem Eu falei Irmão Deus abençoe Aí ele me estendeu Um envelope Branco Eu peguei O envelope E aí Ele falou Deus abençoe Irmão Na viagem Deus abençoe Em tudo E foi saindo E eu fui saindo Atrás dele Eu queria saber Como que Curiosidade que a gente tem Saber como que Deus mostrou Para a pessoa Uma coisa ou outra Só que não deu tempo Irmão Ele saiu Rapidinho Lá fora Já sumiu Não vi nem Para que lado Ele foi Aí tudo bem Aí entrei Virei Entrei O gerente Que não é nosso irmão E o irmãozinho Estava de olho arregalado Daí o gerente Perguntou Ele falou Munhoz Ele se chama Eu de Munhoz Que é o sobrenome meu Falou Munhoz Com quem você estava Conversando ali na escada Eu falei Com o irmão Que ele veio trazer Esse envelope Envelope para mim Para mim Aí o que não é crente Ele falou chorando Ele falou Sim Munhoz Não tinha ninguém Lá Você pegou Esse envelope Parado no ar Aí eu olhei Para o irmãozinho O irmãozinho Estava chorando Também Aí o irmãozinho Falou para mim Ele falou Sim Irmão Você estava conversando Sozinho aí No meio do salão Não tinha ninguém Com você Você estava conversando Sozinho Eu falei Ô gente Para com isso Gente Eu estava conversando Com o irmão O irmão me deu Esse envelope aqui Aí o gerente Tornou a falar Você falou Munhoz Você pegou Esse envelope Esse envelope Estava parado no ar Não tinha ninguém Segurando o envelope Falei Meu Deus do céu Então é um anjo De Deus que trouxe Aí Aí eu já desmoronei Né irmão Já desmoronei Fui lá para o fundo Do estoque lá Aquele resto do dia Lá eu não consegui Trabalhar mais Só chorei Que perdi Uma grande oportunidade De abraçar um anjo Mas eu não sabia Que era um anjo Mas Deus fez assim Né E aí A hora que eu abri O envelope Irmão Tinha cinco Notas de cem Novinha Novinha As notas Estavam quentes Irmão Estavam quentes As notas Era tudo sequencial Os números Tudo na sequência As notas Estavam quentinhas Quentinhas Aí que Que caiu a ficha Na mão Falei Meu Deus do céu Um anjo E eu não Nem peguei Na mão do anjo Nem peguei Na mão do anjo Aí Não parou Por aí Irmão Aí uns dias Depois eu fui Na matriz Da loja Nossa Que é lá em São Pedro Aí eu comentei Com o dono Da loja O dono O dono Da loja Ele é espírita Ele não É irmão Nosso Eu comentei Com ele Falou Sabia que entrou Um anjo Dentro da sua loja Esses dias Ele falou Como assim O Du comentou Alguma coisa Comigo lá Mas eu não Entendi Aí eu expliquei Contei tudo Pra ele Ele falou Eu vou lá Ver nas câmeras Aí eu falei Pra ele Eu falei Ó Ricardo Eu se eu fosse Você Eu não ia Porque o único Que teve Que ver Foi eu Nem os dois Que estavam lá Comigo Não viram o anjo Então você vai Perder a sua viagem Porque você não Vai ver na câmera Não Porque eu vou lá Porque a câmera Gravou tudo Tem cinco câmeras Ali na loja 5 câmeras Na loja E dois no estoque Duas câmeras No estoque Aí eu tava Com o carro Da loja lá Sei que a hora Que eu cheguei De volta Pra charqueada O O patrão meu Já tava ali Tava ali Eu subi lá Em cima Com ele lá Ele foi Retroceder O O Aparelho lá Da gravação Lá Foi retroceder E Irmãos Tava todas As câmeras Queimadas As cinco câmeras Da loja E as duas câmeras Do depósito Eu falei pra ele Falei assim Ricardo Eu falei pra você De alguma forma Ou outra Você não ia ver E não era pra você Ver essa obra Porque senão Você estaria ali Com nós Aí ele Desconversou Irmão Desconversou Mudou de assunto Foi embora Até hoje Ele não tocou Mais no assunto Então irmão Essa foi a obra Que Deus fez comigo Através Um anjo Do céu Perdoa Eu não tenho Um dom Pra contar Testemunho Mas Foi Exatamente Isso que aconteceu Tem os dois Os dois aqui Que é Testemunha viva O irmãozinho Rodrigo E o que era Gerente nosso O Du Eles São aqui De charqueada Aqui Eles estão aqui Pra comprovar Qualquer coisa Tá bom meu irmão Deus abençoe A paz de Deus E saúda a família Santo Deus Coisa linda Irmãos O irmão está Diante do anjo Né irmãos Coisa linda Nós ainda lemos Aquela parte De Jacó Que lutou Com o anjo E venceu E foi trocado Seu nome De Jacó Para Israel Né irmãos Porque o anjo Teve que tocar Em sua coxa Né Pra que Ele deixasse Que ele queria Que fosse abençoado E foi Abençoado Irmãos Testemunhos Como este Nós Ouvimos Sempre Irmãos Sabendo E que nós Já abordamos Diversos testemunhos E diversas partes Irmãos Sobre O anjo Descer na terra Aqui na terra Se as três da manhã Ou duas Ou uma Ou meia noite Que o inimigo Das nossas almas Atormenta Direto O dia todo No parede Ele não tem horário Mas é o horário Das três da madrugada Que a gente fala Que é o horário Do silêncio É o horário É que dificilmente Tem gente acordado A não ser Quem está A trabalho Né Ou quem perde o sono Mas dificilmente Você vê Três da madrugada Barulho em algum lugar Você vai ver Todo mundo descansando A carne descansando E o espírito Ali próximo Né É neste horário Em que a imandade As pessoas Têm sonhos As revelações Caem Né irmãos E que O ser humano Viaja Viaja como Seu espírito Não descansa Eternamente O corpo Deita na cama Dorme Descansa Mas o espírito Permanece ali É Ativo Né Sem descansar E é a hora Em que os anjos Descem Pra acampar Ao lado Né Da Da família De Cristo Da nossa querida Imandade Em que Também Eu já abordei Nesta parte Aonde Irmãos Tem aí A A paralisia Do sono Né Que muitos Tem Muitos Levantam De manhã E o espírito Ainda não Está dentro Dele Né Ele sente O espírito Saindo Da carne E quando Irmãos Ele percebe Em que Ele acordou Mas o espírito Não está ali Totalmente É onde Entra a paralisia Do sono Dele está Acordado E não se mover E algo estranho Ao redor É tipo Medo Né Irmãos Tipo Alguma coisa Vai acontecer É uma sensação Horrível Que só quem Teve Irmãos Sabe Explicar Então Três horas Da manhã Horário Dos anjos Descerem Na terra Pelo motivo De Está todo mundo Dormindo A carne Descansando E A paralisia Do sono Também E esse testemunho Lindo Um testemunho Maravilhoso Compartilhe Querido Compartilhe As suas redes Sociais Whatsapp E facebook Tá bom Deus abençoe A todos Grandemente E tenha Uma ótima Quinta-feira Abençoada Por Deus Deixa seus pedidos De orações Aqui nos comentários Também Para esses irmãos Que estão Atribulados Né Irmãos Angustiados Porque Três pregações Que eu coloquei Aqui Deus deu Na boca Dos servos De Deus Que tem lá Em que o inimigo Estava Cirandando E que Deus Iria Colocar Por sete Caminhos Então Fiquem todos Na santa Paz de Deus E no grato Amor de Cristo Jesus Compartilhem